Terra Pecuária, oferecimento Adames, melhor só olho do dono, BR Par, qualidade em sementes, Fazenda 3R, Use Touros 3R, certeza de bezerros de qualidade, HC Veículos, a concessionária Mitsubishi do Mato Grosso do Sul. Olá, seja bem-vindo a mais um Terra Pecuária, conteúdo de qualidade para sua manhã de domingo começar com o pé direito aqui no Canal Rural. Espia só o que preparamos para esta edição. A beleza e a resistência dos cavalos árabes que trazem a evolução genética do Aras Engenho. Vamos relembrar um dia de campo realizado em Entre Rios, na Bahia, é o trabalho de seleção da Bombaim Agropecuária. Vai ter variedade de pelagem na telinha, é a Fazenda São Lourenço e seu plantel de Nelore Pintado. E ainda bem no meio de uma das maiores riquezas naturais do Mato Grosso do Sul e do Brasil, a Cidade de Bonito. Um projeto pecuário que chama a atenção por sua estratégia nutricional com o rebanho. O programa tá bom demais, então chega junto, Terra Pecuária está no ar. E começamos falando de uma paixão que já ultrapassa 40 anos. Eu te convido a conferir a matéria que a Isa Borges fez no Aras Engenho. É o trabalho do visionário Laucide Coelho Neto com a raça árabe na tela. Um olhar que capta tudo ao seu redor, atenção que se alia à inteligência, instinto protetor, resistência e uma musculatura que comprova a força de uma das raças mais puras do mundo. Estamos falando dos cavalos árabes, um animal que foi ferramenta decisiva em muitas guerras e hoje faz a diferença no trabalho do campo e até no esporte. Hoje nós temos cavalos no enduro, temos cavalos no cross, temos cavalos no laço. Então hoje nós diversificamos, vamos dizer assim, os objetivos. Apresentamos nas únicas três pelagens árabes a seleção de mais de quatro décadas do Aras Engenho. Éguas Tordilhas, Garanhões Alazão, Potros Castanhos. Tons que retratam a paixão de um grande entusiasta, Laucidio Coelho Neto e sua dedicação em busca da evolução de uma tropa que lhe trouxe muito aprendizado e também incontáveis premiações. Seu Laucidio, falando aqui do AF Vasco, quais são as recordações que esse cavalo traz para o senhor? O AF Vasco foi o cavalo que mudou a minha cabeça, porque eu entendi com esse cavalo que eu podia fazer um cavalo forte, bom de serviço, bom para o trabalho e ao mesmo tempo um cavalo muito bonito, porque antes do Vasco eu só conseguia fazer o cavalo forte e bom de trabalho. Nessa trajetória, um nome se sobressai, Railan, garanhão-chefe que fez a base genética do Aras e que se consagra como o melhor reprodutor da raça em performance no Brasil, um especialista em fazer filhos campeões nacionais. Um dos garanhões mais importantes atualmente aqui no Aras Engenho é esse aqui, o Aprendice. Seu Laucidio, conta para a gente um pouquinho mais. Ele é dos Estados Unidos, mas vocês compraram ele na Bélgica, né? E pelo que você me falou agora há pouco, foi uma paixão por foto, né? É, a dona Lenita, que é uma criadora de São Paulo, juíza de cavalo, ela foi convidada para um julgamento de uma exposição na Bélgica e esse cavalo estava participando lá. E ela tirou algumas fotos, quando voltou ao Brasil, nos procurou, dizendo que o cavalo era fantástico. Nós acreditamos na dona Lenita e ficamos sócios dela, né? Nesse cavalo hoje tem três proprietários, somos nós, a dona Lenita e o Benedito de Sorocaba. Invencível. Essa é a palavra que define o Samuski. Esse cavalo aqui, que já tem 26 anos, é crioulo aqui do Aras Engenho. E, gente, ele nunca perdeu uma prova de Enduro. Eu estou aqui com o Aristides, ele começou a doma com o Samuski aos três anos de idade, né, Aristides? A prova mais longa que vocês competiram foi de 160 quilômetros. Como que foi isso? A gente já tinha um preparo, um treinamento dele e já sabia já a capacidade dele, né? A velocidade que ele corria, então, era uma dupla já ali. Aqui já foram produzidos aproximadamente 700 animais puro-sangue, equinos que recebem cuidados especiais e que constantemente passam por exames zootécnicos rigorosos. Vale destacar a importância de uma doma direcionada especialmente para eles. O cavalo árabe só aprende uma vez. Ele não precisa ser diariamente relembrado daquelas manobras, daquelas atividades que foram feitas durante a semana, nos dias anteriores, como outras raças o fazem. Mas o grande problema do cavalo árabe é que ele aprende o certo e também aprende o errado. Então, é muito importante para que as pessoas que treinem cavalos árabes, que vão domar os cavalos árabes, tomem o cuidado necessário para que as manobras, que as indicações, que as cobranças sejam feitas em prol do cavalo. Sem você fazer uso de violência, sem atividades erradas, porque, como eu falei, ele vai aprender uma vez. Ou ele aprende certo ou ele aprende errado e ele não esquece mais. Consistência genética e credibilidade que não param de se espalhar pelos continentes. Nós passamos da linhagem doméstica americana para a linhagem polonesa, para a linhagem egípcia com o polonês, egípcia com o doméstico americano, onde qualquer pessoa do mundo olha o pedigree desses cavalos e realmente se apaixona, porque são pedigrees modernos. O Aras Engenho abrirá suas porteiras no dia 22 de julho, em um leilão que realiza de dois em dois anos. Se você ficou interessado em conhecer mais sobre essa seleção de cavalos árabes, é só acessar o site arasengenho.com.br De Maracajú, nosso destino agora é a Bahia. Vamos relembrar agora a cobertura de um dia de campo que eu e o Flávio Venâncio fizemos lá em Entre Rios, na Bombaim Agropecuária. Afinal, o Nordeste também sabe e muito produzir genética moderna. Um dia de campo para ficar na memória. A aproximadamente 100 quilômetros da amistosa capital baiana, Salvador, se encontra em Entre Rios, a Bombaim Agropecuária. A qualidade da marca foi representada por ótimos animais. Já a simplicidade e a gentileza foram refletidas nas pessoas ali presentes. E coisa boa! Família reunida para falar de amor. Quer sentimento mais nobre do que esse, o amor? Amor pela família, amor pela raça anelória. Afinal, são 50 anos de seleção, né, seu Antônio? Perfeito! Estamos comemorando hoje 50 anos de seleção, 40 anos oficialmente. E o dia de campo aqui, o criador pode conferir os animais que serão ofertados no leilão. Também tem cavalos, é isso? Nós temos tanto o cavalo como o jumento e os animais, é, nelore. Prazer muito grande estar aqui na Bombaim Agropecuária. Um show. As vacas muito bem prenhas também, um trabalho de acasalamento aí muito sério que o Delci que faz, mas muito acompanhar direto o seu Antônio Moeiro. Bezerrada ao pé, maravilhosa. Bezerros dentro do nelore moderno que a gente propôs. O melhoramento genético alcançado por um homem visionário e grande exemplo no meio, que com o seu jeito de ser, conquista a todos. O limoeiro é uma referência na pecuária na Bahia. Um dos primeiros sócios que a BCN conquistou. Aliás, não foi a BCN que conquistou o limoeiro, foi o limoeiro que conquistou a BCN. A genética dele é uma genética que está em todo o Brasil, tá? É uma genética que está disseminada, uma genética que está nesses grandes leilões. Um gado de uma carcaça comprida, de uma carcaça profunda, entendeu? Um gado bastante caracterizado, um gado de um aleitamento materno excelente, tá? Um gado extraordinário. Aqui o gado está muito bem apresentado. Essa é uma região aqui que não é próximo, vamos dizer, a Aracaju, próximo à praia, não é um pouco distante de Salvador, não é recôncavo, mas aqui chove regularmente, tem umas baixadas privilegiadas aqui de Vale do Iambupe. Então o gado, ele naturalmente aqui, ele é muito bem criado e muito sadio pelo clima e pela região. Muito bacana, né gente? Parabéns a todos, em especial o Antônio Limoeiro e Família. E agora tem convite do criador com ele, seu Rubinho Catenace da Fazenda 3R. Roda o convite. Quero fazer um convite para vamos vender um lote no leilão de Costa Rica, no dia 7 de fevereiro. Bezerros, 12, 13 meses de 12 arrobas. E também no Figueirão, um leilão no Figueirão com qualidade também. 50 bezerros com qualidade. Recado dado, seu Rubinho. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Não sai daí! Você está assistindo Terra Pecuária O Melhor do Campo na sua TV O Melhor do Campo na sua TV BR Par, qualidade em sementes. Se inscreva no canal. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. De volta e agora vamos de Fazenda São Lourenço, que nos mostra a funcionalidade dos seus animais, variedade de pelagem. É a raça Nelore Pintado. A raça Nelore Pintado, ela explodiu hoje no Brasil. Realmente, Geraldo, a aceitação do gado variedade de pelagem é inquestionável. Os pilares dessa genética se solidificam e comprovam que os campos brasileiros podem ser transformados em uma verdadeira aquarela do Nelore. Hoje, a raça Nelore Pintado não é apenas uma raça para beleza. Hoje, o Nelore Pintado tem o mesmo acabamento de carcaça, a mesma precocidade, habilidade materna e ganho de peso que tem o Nelore. A paixão por transformar os pastos verdes da Fazenda São Lourenço em um quadro de cores vibrantes se atrela à credibilidade da sigla GC. O criatório, conhecido por sua seleção de mais de 30 anos com Nelore padrão, também mostra a sua força ao pincelar o charme e funcionalidade. Esses tons de preto e vermelho têm sido disseminados por plantéis de todo o Brasil, mostrando que o Nelore Pintado P.O. é uma realidade para a pecuária moderna, que busca aliar excelentes índices econômicos com as avaliações genéticas, mas claro, sem esquecer da beleza da pelagem. O nosso gado é de uma consistência genética muito importante, porque a gente conseguiu agregar grandes reprodutores, matrizes, fizemos o nosso gado fechado. Olhares atentos ao garrote engenho. E a novilha elevada, ambos promessas da raça. Ressaltamos Ela Fiv e GC da São Lourenço, uma novilha premiada na Expo Bai 2016, que é filha do Grande Golias, na Jandiva, que traz o sangue da família caquinada da Correia Assunção. Linhagens históricas que se entrelaçam. Valeu, Geraldo Carvalho e família, por tanta dedicação em prol do Nelore Pintado. Bonito de ver. E o assunto agora é estratégia na hora de produzir carne de qualidade, no meio de uma paisagem exuberante, gente. A Fazenda Rio Formoso desenvolve um projeto com foco em uma nutrição animal personalizada. A reportagem é de Isa Borges, Magrão Ventura e Silas Ismael. As margens de um espelho da natureza, o Rio Formoso nos apresenta uma propriedade que se veste de cenário cinematográfico. Estamos em Bonito, no Mato Grosso do Sul, onde a fazenda, que ganhou o nome de Rio, nos mostra que é possível produzir carne vermelha e preservar uma das faunas e floras mais privilegiadas do mundo. A doutora Eda Maria e o doutor José Roberto Paquera, quando adquiriram aqui, a intenção inicial sempre foi voltada para a engorda. Pelo porte da fazenda, pela liquidez mais rápida e a fêmea foi escolhida em função do macho quase pelas mesmas razões. Temos o orgulho de trabalhar, eu diria quase que em parceria com a natureza, respeitando os 3 quilômetros de Rio Formoso que margem a propriedade, mantendo intacto praticamente todo esse imenso potencial de material lenhoso que a região oferece. Adquirida há seis anos, a fazenda Rio Formoso passou por grandes transformações em sua infraestrutura, investimentos que contribuem para a rentabilidade do projeto. Quando os atuais proprietários adquiriram essa propriedade, eles pegaram ela numa situação bem decadente comparada ao que tem hoje. Ano a ano, mudamos os nossos índices, melhoramos a qualidade das nossas pastagens, seja diminuindo a quantidade de invasoras, seja aumentando a disponibilidade de folha fornecida para o gado propriamente dito. Não é novidade que Bonito impressiona por suas belezas naturais. Mas o que realmente chama atenção aqui na fazenda Rio Formoso, são os resultados do projeto nutricional personalizado, que obtém uma evolução em números dentro desse ecossistema. Como o encurtamento do ciclo de abate, que reduziu 15% comparado aos dois primeiros anos. O incremento no peso médio de abate, que teve um acréscimo de 20%. E o aumento na lotação animal, que cresceu 25%. Desde o início, a fazenda trabalha com uma parceria muito forte com a Adamis. E logo no início, optou-se pela linha mineral, junto do uso de aditivos, o E-Mais, visando colher os benefícios que os probióticos trazem, principalmente na fase de recria, na minha opinião. Durante esses seis anos, em alguns determinados momentos, foi utilizado também suplementações estratégicas, com proteínados ou energéticos, em função da época do ano, por questões tanto nutricionais realmente, um ano que tem um volume pluviométrico diferente do outro, tanto também como por questões mercadológicas. Hoje, a fazenda trabalha praticamente estabilizada com a linha SAC durante o ano todo. Um sistema extensivo, a pasto, e absorvendo e aproveitando tudo de tecnologia e novo que surge no mercado, que está aí para a gente realmente romper barreiras. A inserção de tecnologias também trouxe a curiosidade para testar a capacidade reprodutiva da cria. E nesse projeto foi administrado o produto Nutrigem, da linha Potencial A, cerca de 30 dias antes do início do protocolo de IATF, aquelas novilhas foram submetidas, e o índice foi realmente mais do que satisfatório. Novilhas de 22 a 24 meses, Nelore, criadas a pasto, o índice foi superior a 60% de preenche com apenas uma IATF. Meus cumprimentos à equipe da Fazenda Rio Formoso e também à Damios Nutrição Animal. É realmente inspirador ver a dedicação de todos. E acabou! Valeu de verdade pela companhia e mais um Terra Pecuária. E aí já sabe, né? Domingo que vem te espero às 8h30 de Brasília, aqui no Canal Rural. Aquele abraço forte e uma ótima semana. Tchau!